Então, o primeiro ponto, se você quer construir uma casa, tem uma boa base, uma boa base. Se você quer construir a sua vida financeira, faça uma boa base. E essa boa base é ter, de fato, um recurso financeiro que vai te preservar. Ele não vai ser só a melhor rentabilidade, mas numa emergência, aquele dinheiro seguro que você vai ter que recorrer. Se der uma dor de barriga. Exatamente, porque o problema de você juntar dinheiro é você ter que recomeçar, né? Então, imagina nesse caso que eu te dei o exemplo, comprolar a açãozinha por 100, tá 50. Se você vir com ele a 50, você já perdeu 50, né?